A história triste As escrituras É quem revela estas verdades Sobre os crimes de aventura É de toda falsidade As mortandades Os desastres pavorosos Os negócios de mentira A corrupção e o suborno As guerrilhas das nações As conversações de paz A conquista dos planetas É tudo o que o homem faz Tudo isto vai passando É muito breve e fim dará Mas as palavras de Cristo Nunca, nunca passará A história triste Desta pobre humanidade Que aceleradamente Busca a felicidade As escrituras As escrituras É quem nos mostra Jesus Cristo Que no alto do Que no alto do cadeira Fez por nós o sacrifício Infelizmente Muitos homens Muitos homens tão cruéis Pois trocaram a verdade Pelas coisas infiéis Mas as promessas de Cristo Para todos Para todos os cristãos Que carregam sua cruz Em perfeita comunhão No trabalho de Jesus E vencendo a tentação Cristo vem buscar seu povo Mas os ímpios Mas os ímpios ficaram Olhei pra este mundo E não pude encontrar Poder pra me salvar Poder pra me salvar Poder pra me salvar As minhas próprias obras Vieram me acusar Por isso é bem melhor Assim cantar Mundo de tristeza Mundo de horror Mundo sem valor Mundo de amargura Mundo de amargura Mundo sedutor Mundo enganador Olhei para o cigarro E não pude encontrar Poder pra me salvar Poder pra me salvar Poder pra me salvar Pessoas viciadas Lá no céu Não vão entrar Por isso é bem melhor Por isso é bem melhor Assim cantar Mundo de tristeza Mundo de horror Mundo sem valor Mundo de amargura Mundo sedutor Mundo enganador Olhei para a cachaça E não pude encontrar Poder pra me salvar Poder pra me salvar Poder pra me salvar Pessoas embriagadas Lá no céu Não vão entrar Por isso é bem melhor Assim cantar Mundo de tristeza Mundo de horror Mundo sem valor Mundo de amor Mundo de amargura Mundo sedutor Mundo enganador Mundo enganador Mundo enganador Somente em Jesus Cristo Foi que eu pude encontrar Poder pra me salvar Poder pra me salvar Poder pra me salvar Pega sua Bíblia E vamos anunciar É Cristo Quem nos manda Se empregar Mundo de tristeza Mundo de horror Mundo sem valor Mundo de amargura Mundo sedutor Mundo enganador É, eu olhei para muitas outras coisas Mas nada pude encontrar Olhei para o tóxico Para a vaidade Mas só encontrei a paz em Jesus Cristo Somente em Jesus Cristo Que encontrei a paz A felicidade Para o meu coração Só Ele ouvinte E a paz Para você também Você que está triste Aborrecido Só Jesus Por esta terra Paciente ando eu Na esperança De estar Com o meu Jesus Não deixe-me Senhor Ficar Sem fé E a vacilar Ajuda-me Senhor Levar A minha cruz Se algum dia Eu for levado Ao tribunal Para defender A sua causa A sua graça Eu lutarei Até morrer Se algum dia Eu tropeçar Eu tropeçar Pelo caminho Não me deixes Ficar prostrado Sobre o chão Segura-me Com tua mão Não me deixes cair Com tuas mãos Eu seguirei Até o fim Também te peço Meu Senhor Que não me dê Muitas riquezas Para que eu venha Me orgulhar Deixe-me sempre Bem fraquinho É muito pobre Sim Mas sem herdeiro Dê um lugar Lá no céu Você agora é jovem São longos dias teus E eu lhe pergunto agora O que vai fazer por Deus Não faça igual àqueles Que quer aproveitar Primeiro a mocidade Pra depois a Deus buscar E assim Você Feliz Sempre será A mão de Deus Sempre o ajudará Talvez Quando um dia Velhinho estiver Você irá lembrar Que lutou Pela fé Lembre de Deus nos dias De tua mocidade Pois em tua velhice Possa ter felicidade Vamos pôr mãos à obra Avante meu rapaz Vamos mostrar ao mundo Do que o jovem É capaz E assim Você Feliz Sempre será A mão de Deus Sempre o ajudará Talvez Quando um dia Velhinho estiver Viver Você irá Lembrar Que lutou Pela fé Você Agora jovem São lobos Dias teus Mas eu lhe pergunto O que você vai fazer por Deus Não faça igual àqueles Que só quer aproveitar Primeiro diz a mocidade Pra depois a Deus buscar Olhe e lembre de Deus Nos dias da tua mocidade Pois na tua velhice Possa ter felicidade Vamos pôr mãos à obra Avante meu rapaz Vamos mostrar ao mundo Do que o jovem É capaz É capaz E assim Você Feliz Sempre será A mão de Deus Sempre o ajudará Talvez Quando um dia Velhinho estiver Você irá lembrar Que lutou Pela fé Pela fé Pela fé Pela fé Pegou a ovelha Pegou a ovelha E levou Pra sua aldeia Se a tua Vá buscar Pastor Eu também fui iludido Por este lobo maldito Que tentou me enganar Tenho pena Tenho pena Da ovelha Desgarrada Ela não Sabe de nada Mas pertence Ao Senhor Esta ovelha Já pertenceu Ao seu rebanho Mas por falta De vigilância O lobo veio E arrebatou Esta gemela Longe do aprisco Pastoral Vá salvar A sua ovelha Antes que chegue O dia final Pastor Ela está em perigo Pois Pois o lobo inimigo Vai levando Pra matar Pastor Esta ovelha É doente E por isso Não entende Por favor Vá salvar Tenho pena Tenho pena Da ovelha Desgarrada Ela não Sabe de nada Mas pertence Ao Senhor Esta ovelha Já pertenceu Ao seu rebanho Mas por falta De vigilância O lobo veio E arrebatou Está gemendo Longe do aprisco Pastoral Vá salvar Vá salvar A sua ovelha Antes que chegue O dia final Se você está em Cristo Nova criatura É Você anda Pelos santos caminhos E é curado Somente Pela fé Cristo cura Ele cura Ele cura Ele cura Ele cura É só você acreditar Ele cura Salva e batiza E agora mesmo Ele pode te curar Quem não anda no pecado Está livre da condenação Porque o salário do pecado É a morte É a morte Mas no fiel O salário é a salvação Cristo cura Ele cura Ele cura Ele cura É só você acreditar Ele cura Salva e batiza E agora mesmo Ele pode te curar Você que está me ouvindo Você que está me ouvindo Ele precisa de se libertar Confia agora neste Jesus que cura E vem contente e vem comigo cantar Cristo cura Cristo cura Ele cura Ele cura Ele cura Ele cura É só você acreditar Ele cura Salva e batiza E agora mesmo Ele cura Ele cura Ele cura Ele cura Ele cura Muito breve Jesus Vem pra seu povo buscar Dia e hora Ninguém sabe, mas Ele voltará Qual aos dias de Noé, assim será a sua vinda O povo se corrompendo diz que Cristo tarda ainda Cristo vem, Cristo vem, vinde na arca entrar Breve a porta da graça, do nosso Deus vai fechar Dois estarão no campo, um então será tirado Duas estarão moendo, uma será deixada Vigiai, pois não sabeis quando o Senhor voltará Estás, pois, apercebido que o dia chegará Cristo vem, Cristo vem, vinde na arca entrar Breve a porta da graça, do nosso Deus vai fechar A terra lamentará ao ver o Filho de Deus Anjos tocando trompetas, juntando servos seus O céu e a terra passará, menos esta profecia Jesus Cristo vem, Jesus Cristo vem, vinde na arca entrar Breve a porta da graça, do nosso Deus vai fechar Cristo vem, Cristo vem, vinde na arca entrar Breve a porta da graça, do nosso Deus vai fechar Cristo vem, Cristo vem, vinde na arca entrar Breve a porta da graça, do nosso Deus vai fechar Dos teus lábios que a gente ouvia E nos te louvor Dos teus lábios que a gente ouvia dizer Que Jesus é o Salvador Hoje deles se ouve palavras, palavras que não agradam ao Senhor Pare um momento e pense em sua salvação Deixe de lado este mundo com toda a sua ilusão O alma está chorando E tem razão para estar Se ela não voltar a Deus Pra onde irá? Os teus pés que sempre te levaram Ao culto de oração Hoje eles estão te conduzindo Para a perdição Tuas mãos que sempre apontavam Mostrando o caminho que vai para o céu Hoje elas apontam Hoje elas apontam caminhos Caminhos que não levam a Deus Pare um momento e pense em sua salvação Deixe de lado Deixe de lado este mundo com toda a sua E o santo O alma está chorando E tem razão para estar E tem razão para estar Se ela não voltar a Deus Pra onde irá? Se ela não voltar Para o santo Se ela não voltar a Deus E o santo O amor está chorando E tem razão para estar Se ela não voltar a Deus, pra onde irá? Do irmão que levantas tão sentido A cada dia mais tristonho e sem prazer Mesmo assim Jesus ouve os teus lamentos Ele sabe quanto é triste eu sofrer Tome tua cruz, segue a voz Jesus Conta-lhe tua dor e aflição Fique certo que Ele vai encher De alegria, gozo, paz, teu coração Tome tua cruz, segue a voz Jesus Conta-lhe tua dor e aflição Fique certo que Ele vai encher De alegria, gozo, paz, teu coração Tu que andas neste mundo Descontente Vacilando, desgostoso e sem ter paz Se orando a teu Senhor Prazer não sentes É porque estás olhando para trás Que perigo agora é ficar de fora Com saudade do Egito que deixou Não se esqueça de Jó Que sentado ao pó Nunca se maldisse, nunca se queixou Que perigo agora é ficar de fora Com saudade do Egito que deixou Não se esqueça de Jó Que sentado ao pó Nunca se maldisse, nunca se queixou Tua irmã que chega tarde na igreja Quando o curto já está pra terminar Roda a Deus para que isto não aconteça Quando Cristo sua igreja vier buscar Não te deite sem ter feito bem Tua lâmpada de azeite transbordar Virgens loucas são as que crentesstão Que Jesus vai ainda demorar Não te deite sem ter feito bem Tua lâmpada de azeite transbordar Virgens loucas são as que crentesstão Que Jesus vai ainda demorar Não te deite sem ter feito bem Tua lâmpada de azeite transbordar Que já é louca, samba, que é incrível Olhando o jardim eu notei A importância da flor Com seu aroma e ternura Simbolizando o amor No decorrer do tempo As pétalas caídas no chão Ninguém mais o admira Era uma flor em botão É assim nossa vida Para que nos orgulhar Se fomos formados do pó Ao pó nós iremos voltar É assim nossa vida Para que nos orgulhar Se fomos formados do pó Ao pó nós iremos voltar Eis um exemplo amigo Serve de comparação Se perdermos um ente querido É triste a situação Mas se não tem a vida É preciso sepultar Mais uma flor que desfez Só em outro jardim vai brotar É assim nossa vida Para que nos orgulhar Se fomos formados do pó Ao pó nós iremos voltar É assim nossa vida Para que nos orgulhar Se fomos formados do pó Ao pó nós iremos voltar Na Bíblia Eu li a história De um certo homem Que o mundo inteiro Abalou com seu gesto de amor Andava sempre rodeado Pela multidão Assim começou nesta era A sua missão Por onde este homem passou Sua fama deixava Ao povo ensinou Ao povo ensinou Que o amor É a solução Seus ensinamentos Ficaram gravados na mente Daqueles que assistiram A sua pregação Este homem Este homem andou Pelo mundo Praticando bem E aos doze anos Doze anos ensinava Doutores da lei Gastou sua juventude Proclamando a paz Pra mim este homem Ainda existe E não morreu jamais Por onde este homem passou Sua fama deixava Ao povo ensinou Ao povo ensinou Que o amor É a solução Seus ensinamentos Ficaram gravados Na mente Daqueles que assistiram Sua pregação Este homem Este homem Andou pelo mundo Praticando bem E aos doze anos Ensinava Doutores da lei Gastou sua juventude Proclamando a paz Pra mim este homem Ainda existe E não morreu jamais Pra mim este homem Desiste E não morreu jamais Pra mim este homem Desiste E não morreu jamais Pais Indo eles A mente Saida Bem longe De Gênesaré Eles vieram De barco Mas Jesus Veio a pé Andando por cima Da água Coisa que nunca Se viu Os discípulos Se despertaram E grande temor Lhes cair Lá vem um fantasma Por cima do mar Diziam os discípulos Com muito pavor Jesus Jesus se aproxima Do barco E falou Não tem mais amigo Sou eu teu senhor Pedro disse Se és tu senhor Eu quero ir te encontrar Manda-me ir Ter contigo Andando por cima Do mar Vem Pedro Desce do barco E comece A andar Com medo Com medo Do forte vento Já começou A afundar Lá vem Um fantasma Por cima Do mar Diziam Os discípulos Com muito pavor Jesus se aproxima Do barco E falou Não tem mais amigo Sou eu teu senhor Jesus Cristo Entrou no barco E ao vento Repreendeu Os discípulos Se alegraram Em estar Com o filho De Deus Chegando A Genezaré Logo o povo Se despertou Trazendo Muitos Enfermos E Jesus Cristo A todos Curou Lá vem Um fantasma Por cima Do ar Diziam Os discípulos Com muito pavor Jesus se aproxima Do barco E falou Não tem mais amigo Sou eu teu senhor A espírito A touchdown Em Da Mes realmente Logo I Eu Fazenda Ir O Diziam